Olha quem tá no começo desse vlog comigo, a mãe poderosa, maravilhosa, tá vendo gente? Ela tá bem, graças a Deus. E foi só um susto mesmo, né mãe? Se Deus quiser, vai ser só um susto mesmo. A gente tá aqui no médico, vai fazer um retorno que ela precisa de restrição alimentar. E aí o médico vai passar pra ela o que ela pode comer, o que ele pode, depois ela vai fazer exame também. E pra quem perdeu, ela teve uma gastrite hemorrágica. Qual matou nós no coração? Só isso, mais uma vez. Eu vim correndo, faltava 5 minutos pra fechar a caixa. Eu perdi meu cartão, pra quem não tá acompanhando stories. Eu perdi meu cartão, tem umas duas semanas, e é cartão de débito, então todo meu dinheiro tá lá. Tudo que eu recebo, todos os pagamentos, todas as coisas, tá tudo lá, então tá tudo lá. Eu vim pedir outro, porque eu perdi realmente, eu tava na esperança de que eu ia achar, mas eu não achava. E aí agora eu tô aqui, esperando. Larguei minha mãe, escorri duas quadras, sem parar. Tô assim, ó. Faz parminha bamba. Mas tá indo rápido até. Tô aqui aguardando agora, vamos ver. Vai ser demorado, como é que vai ser. Segunda-feira, dia de feirinha aqui no Cambará. Quem não sabe o Cambará, gente, é um mercadinho que tem aqui perto da minha casa. Aqui não é bem perto da minha casa, é perto da casa que era da minha avó, que era perto da minha casa antes, que era porque é perto da casa da minha sogra. Enfim, que é aqui no bairro, entendeu? E aí, eu cresci nesse mercado, gente. E aí, a melhor feira e o melhor açougue, na minha opinião, humilde, é desse mercadinho. Minha avó vinha aqui quando a minha mãe era jovem. E eu vim aqui desde a barreira da minha mãe. E quem me acompanha aqui também há bastante tempo já lembra desse aqui. Tô escolhendo maracujá aqui agora. Eu amo muito suco de maracujá. Acho que é um dos meus sucos preferidos da vida. Eu sempre escolho assim, ó, chacoalhando maracujá. Aí os que estão, tipo, com a polpa solta, eu pego. Ó, maracujá, R$3,49. Olha a dúzia do ovo, R$3,89. Olha o alho, R$9,90. Bolo na prata. Maçãzinha. Daí eu tô com a minha mãe aqui. Já peguei algumas coisas. Couve, lixico, sou viciada, milho, cebola, cebolinha, maracujá. Tô comendo doce, tipo, doce, doce real, assim, sabe? Tô comendo só... Nossa, meu nariz hoje tá suportado. Tô comendo só fruta. Nossa, olha aquela melancia. Olha que delícia. Não tem uma semente. Eu amo melancia assim. Gente, seguinte, vou mostrar pra vocês rapidinho a minha comprinha aqui que eu fiz lá no mercado. Comprei cebolinha, que eu gosto de ter em casa porque eu pico, deixo congeladinha. Melancia, milho, amo milho, gente. Madrugada, isso aqui é vida. Uvinha, essas uvinhas que a gente só aperta na boca, eu gosto. Lixi, eu comprei dois picotão. Comprei couve, que eu sou viciada em couve. Pensa numa pessoa que gosta de salada de couve. Couve refogada, suco de couve. Eu gosto de couve de qualquer jeito. Maracujá, um pedacinho de gengibre. Gente, eu amo gengibre. Tomar na água, tomar com limão, tomar no suco de maracujá. Amo. E um acenzinho moído aqui, ó, do Cambará, que eu falei pra vocês. Olha como é lindo, gente. É muito bonita. Acabei de sair do banho, hoje é terça-feira. Terça-feira. Tô usando meu cabelo mais natural, né? Pois é. Tô amando, gente. Curtindo porque, embora no verão, eu tenho muita fobia. Me dá um negócio de secar o cabelo. E aí, com a compridão, ele não tá ficando tão volumoso. Mas eu liguei a câmera aqui não pra falar isso. Eu vim dar uma dica pra vocês super legal. Como eu acabei de sair do banho, eu lembrei. A Make It, gente, fez, na verdade, a Flora, fez três olhinhos corporais de banho novos. E eu tô com dois aqui, ó, no meu negócio do chuveiro. Esse aqui, de baunilha, que é onde já tá. Recebi essa semana. E esse aqui, de lixia, eu usei hoje pela primeira vez, porque eu tava pegada no de baunilha. Tem quatro tipos. Deixa eu colocar aqui em cima pra vocês verem. Ó, tem quatro tipos. Esse aqui eu não testei ainda, que é o de maracujá, tem um cheiro muito bom. Esse aqui é o de ameixa, que é o que tinha antigamente, que é maravilhoso. Recomendo demais. Ele é sensacional. E esse aqui, de lixia, também, que eu usei hoje, como eu falei. E esse é a calda de baunilha, que eu preciso dar abertinho aqui. Na pele, o que eu curti mais até agora foram esses dois. E tem site, então vocês podem comprar também pelo site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Ai, não sei nem explicar o cheiro disso, eu juro. É muito surreal. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma caixa que eu guardei por um ano, coisas que eu e o Gustavo vivenciamos juntos. Olha isso. Tem embalagem. Pera, amor. De comida, mano. Prata fina. Ah, esse aqui é a caixinha do nosso noivado, amor. Vou guardar esse aqui. Ó, dia 20 de agosto a gente noivou. Tem coisa de farmácia, de coisa que o Gustavo comprava pra mim já desde cedo, com o nariz tudo zoado. Tem chocolate, tem roupa, ó. Tem os negócios que a gente escrevia quando a gente ia. Meu, isso aqui é do torradas, amor. Dá uma olhada. Quer ver? Peraí. Olha isso. É do torradas, véi. Nem existe mais restaurante aqui. Tem coisa de bolacha. Olha isso, gente. Quem mais? É a louca, romântica, que nem eu. Ou porca, né? Sei lá. Só tem... Olha isso, gente. Negócio de trydent. Até o guardanapo humano do lugar que a gente foi. Não consegue passar aqui? Peraí, gente. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Mano, é muita coisa. Tipo, olha isso aqui, por exemplo. É... O que que era isso? Não tem o que que era, mas era da Nisei. Tem, tipo, várias coisas. Tem embalagem de remédio aqui, ó. Eu comprava. Isso aqui foi num casamento que a gente foi. Isso aqui, ele guardava o celular dele. Você lembra que você guardava o seu celular aqui, amor? Uhum. Coisa de bombom. Sonho de valsa. O que mais? Negócio de bis. Meu, pensa a pessoa como ela era romântica. Isso aqui, ó. Era com um negócio. Sábio Café. Nem tem mais a Sábio Café no Santos do Mundo. O que que é isso? Ah, isso aqui é da rodoviária. Ah, era da Amanda, não era? Isso aqui era do casamento da Amanda. Aquelas pistilinhas de neon. Ah, e o óculos também era do casamento da Amanda, então. Ô, meu Deus. Aí a caixa tá inteira customizada, ó. Não, e sem contar que tem outra que ele colocou lá em cima já. Tá vendo que tem um caderno ali? É um caderno que eu escrevi por um ano. Todos os dias pra ele. Amor, você, amor, me ama? Olha aqui, fala que me ama. Amo, amor, amor. Hoje é quarta-feira. Vim aqui no centro, eu tô toda descabelada, gente. Tô com o cabelo enrolado, olha isso. Fiz uma chinelada na cara, porque eu falei assim. Se não for pra fazer chinelada na cara, eu nem passo blush. Tá calor, insuportável. 32 graus aqui, parou de chover. Mas, ó, no bladérrimo. O centro acabou de fechar. Vim aqui atrás de um cartão de memória. Lendo meus stories que eu tô atrás de um cartão. Porque o meu estragou o cartão de memória da câmera. E eu não consigo gravar conteúdo pra vocês, tipo, de maquiagem, com qualidade e tudo mais. Aliás, tô vendendo minha câmera, gente. Quem tiver interesse, é só falar comigo, beleza? Eu vim numa reunião aqui no Boulevard hoje. Filho de grogueira. E eu vim assim mesmo, gente. Eu tô desapegada. Aí eu passei ali na Renner, gente. Eu passo mal naquela loja. Jesus! Alguém se identifica comigo, pelo amor de Deus. Juro, eu passo mal real, oficial. Tipo, ai meu Deus, eu vou levar. Daí eu escolho, 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 escolho. Daí eu nunca levo nada. Porque ser uma pessoa que aprendeu a não ser mais consumista, fui eu, gente. Era muito consumista. Muito. Agora eu melhorei. Ai! Ai, ai! Eu te amo, filha. Eu te amo! E agora? E agora? Hein? Peguei você. Eu te amo, filha. Eu te amo, filha. Ai, filha. Ai, filha. Sofa! Não! Não, 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 não. Chegamos aqui na Aurora. O meu amor veio cortar o cabelo. Ele só corta o cabelo aqui, né, amor? Olha o tamanho que tá o cabelo dele. Eu amo. Eu fico revoltadíssima quando ele vem cortar. Juro que eu fico. Porque eu amo ele cabeludo. Mulheres. Mulheres. Que me seguem. Vocês também ficam revoltadas quando o marido de vocês corta o cabelo? Porque, juro, eu fico muito. Olha como ele fica gatinho. Aí, ó. Fico com cara de doido. De doido. Eu gosto dele cabeludo, né, Jean? Tava tão lindo antes. Fez a barba. Fez a barba. Deixa eu ver. Ficou bonito. Vira assim, ó. Faz assim, ó. Olha que barba bonita. Gatinho. Tem que cortar com o Daniel, né? Ah, é verdade, gente. Tem que cortar. Gustavo paga pau pra ele, na verdade. Porque não ganha nada, né, amor? Não ganha nada. Mas ele é gente boa. Muita gente boa. Ele corta bem, é verdade. Gustavo veio aqui a primeira vez conhecer. Na verdade, convidaram a gente pra gente vir conhecer, né, amor? Isso. Aí, mano. Ai, ao invés delas gostarem de mim, e aí é tipo assim, né? A gente gostou deles e agora vem toda vez. Mas é muito bom mesmo, em real. Porque vale muito a pena. E é uma vez por mês, né, amor? Faz uma massagem na cabeça. Depende quando você usa shampoo bomba. É. Você pode usar shampoo bomba. Meu Deus. Domingueira. Acordamos. De mais tempo. Já tomei banho, lavei o cabelo. Sequei o cabelo, como vocês estavam vendo aí. Deixei ele preso assim, bem bonito. Porque eu vou fazer babyliss. Quero gravar um vídeo ainda pra vocês, ainda hoje. Tamo aqui na cozinha. Temos o quê? Macarrão, ventilador. Gustavo fez uma carninha pra nós. Bom dia, gente. Vou terminar esse vlog aqui pra vocês agora. Com essa cara de sono. Acabei de acordar nessa segunda-feira. Tô tentando já me preparar psicologicamente. Porque falta pouco pra voltar as minhas aulas. Então, vamos começar a acordar mais cedo, né, Brasil? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vlog. Eu vim mesmo pra me despedir. Fiquem com Deus. Semana que vem tem vlog novo. Essa semana tem vídeo novo. E é isso. Um beijo.